Fala seus meninos e essas meninas! Bom demais! Meu nome é Bruno Filipe, sou professor de Física da Rede Chrome de Ensino e hoje nós vamos resolver a questão número 127 da prova laranja. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e curtir e compartilhar esse vídeo. Pessoal, essa questão número 127, ela é até um pouquinho mais simples do que a gente esperava, porque quando fala em indução eletromagnética, bobinas, o que a gente espera? Ele te dê o número de espiras, faça aquela relação de tensão de entrada, tensão de saída, corrente de entrada e corrente de saída. Só que não é essa a ideia. Você vai ter que ir pelo texto, até porque ele não te dá o número de espiras na bobina 1 e o número de espiras na bobina 2. Você vai ter que ir por aqui, olha. É comum encontrar fogões por indução com potência de 6,6 kW, sob tensão de 220V, cuja eficiência de conversão de energia elétrica em térmica é de 90%. Então partindo dessa ideia, o que você vai pegar? Exatamente isso que ele falou, olha. A potência é de 6,6 kW. Com uma eficiência de 90%, você vai chegar que 90% vezes 6,6 vai dar 5,94 kW. Só que olha aqui, potência é igual a tensão vezes a corrente. Lembrando que quilo é mil. Então se você pegar 5,94 e multiplicar por mil, você vai ter 5.940W com uma tensão de 220 igual foi dado e aí você acha a corrente. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo e quando você dividir 594 por 22, você vai achar uma corrente de 27 amperes, como está marcando o gabarito da letra B. E aí E aí E aí E aí